Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Terra Viva transmite hoje, às 8h30 da noite, horário de Brasília, o quarto leilão virtual Aras JM e convidados. Serão 42 lotes com o melhor da genética do cavalo árabe e aqui no Tater Sal a gente mostra para você os destaques deste remate. Eu converso agora com o seu José Alves, proprietário do Aras JM, já está conectado com a gente. Oi, seu José, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Tater Sal. Muito bem, muito obrigado, boa tarde. Parabéns aí vocês do Terra Viva pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em prol do Argo Negócio. Obrigado, seu José. O agradecimento é todo nosso pelo seu apoio também, a sua audiência aqui com a gente. Eu também chamo para o nosso bate-papo o Eduardo Vaz, leiloeiro rural. Olá, Dudu, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Tater Sal. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. Boa tarde, seu José, tudo tranquilo? Muito boa tarde, Dudu. Bacana. Bom, vamos lá então. Seu José, antes da gente falar do leilão, eu gostaria que o senhor falasse para a gente da trajetória de vocês, na criação do cavalo árabe, o Aras JM investe na raça há mais de 30 anos, são décadas de muito trabalho e dedicação ao melhoramento, não é isso? Nós temos aí 30 anos, mais de 30 anos na criação do cavalo árabe, passamos por experiências muito felizes, fomos 10 anos consecutivos, melhor criador e melhor expositor de halter de cavalo árabe no Brasil, também, em bom período, fomos agraciados como melhor criador e expositor de performance. Temos atuado em várias áreas do cavalo de esporte e lazer também, ou seja, nós vimos construindo um trabalho ao longo dessas três décadas, buscando nos posicionar entre os melhores criadores, temos investido bastante, temos tido aí a grata satisfação de nossos produtos estarem se consagrando aqui no Brasil e lá no exterior também, ou seja, podemos dizer que temos uma criação que se posiciona entre as melhores do nosso país. Muito bacana. E Dudu, a raça tem conquistado também cada vez mais espaço, né? Mais espaço nos aras pelo Brasil. Sem dúvida nenhuma, Pedro. Os animais do Ára JM, por exemplo, se destacam nas corridas em Cidade Jardim, no Enduro, no Salto, na Abir, nos Três Tambores e no Leilão dessa noite nós seremos animais também, além de criadores, para o esporte. Na corrida, no Enduro, nos Três Tambores, nas provas Abir, para a prova de Salto. E lembrando que todos os cavalos comprados no Leilão dessa noite concorrem a uma premiação no final do ano da Arabia Cup, que é uma premiação em dinheiro que a Associação Brasileira dos Criadores, o cavalo árabe, premia aqueles animais que mais se destacaram e mais ganharam provas durante o ano. Que bacana, reconhecimento, ainda tem uma remuneração. Agora, seu José, o Terra Viva transmite hoje às 8h30 da noite, horário de Brasília, o quarto leilão virtual, Aras JM e convidados. O que vocês separaram para este remate? Quais são as linhagens? O que o comprador pode esperar? Olha, nós temos animais muito bem selecionados. Vocês poderão observar aí nos vídeos que estão no site da Star World, a qualidade dos lotes. Temos animais a nível internacional sendo disponibilizados para os criadores. Na tela está aí a Divine Valente, J.M., um excelente pedigree. Temos esse pedigree, o Valente, que é um reprodutor consagrado no Brasil e nos Estados Unidos também. Filha da Divine de Femmes, que é uma irmã da Pietra de Style, que foi campeã nacional. A Divine vem de um cruzamento de surfames HVF com Divine NVC, ou seja, uma linha de sangue consagrada lá no nosso Aras. E, certamente, é um dos grandes destaques desse leilão. Divine é uma potanca ganhadora, foi muito bem sucedida nas pistas. É um animal de altíssimo nível, no circuito A, e muito competitiva. Está aí o lote 6. Esse foi o lote número 6. Exatamente. A gente colocou até o GC aí na tela para você acompanhar o destaque do lote 6. A gente vai, daqui a pouquinho, já mostrar outros lotes. Esse é um dos lotes de destaque. Mas eu gostaria, Dudu, que você reforçasse para a gente o perfil do investidor para esse leilão e também as condições de pagamento e frete. Bom, Pedro, condições de pagamento a melhor possível, né? Três anos para pagar, uma parcela vista no ato da compra e depois mais 35 parcelas, vencendo uma a cada 30 dias. Ou seja, facilidade total. Os animais que foram comprados num raio de 125 quilômetros do Aras JM, que fica em Montemor, o Aras vai entregar. Bacana. As éguas que tiverem lances acima de R$ 600,00, o comprador vai poder escolher a cobertura dos garanhões do Aras JM. Legal. Bom, a gente vai agora para o lote 2, seu José. Comenta esse lote 2 para a gente, por favor. E aproveito para perguntar também como é que é o perfil do investidor de hoje, né? Qual é o perfil destinado para esse leilão? É o lote 2, Frozen de Rajah JPM, uma filha de F.A. Rajah, um reprodutor destacadíssimo, descendente de Maraj, que é um dos grandes reprodutores internacionais. Maraj vem de Maruão El Shacabe, ou seja, um reprodutor que soma muito do Aras JM, soma muito para o Brasil. Ela é filha da Frozen, filha da X-Rose de Skor.JPM. Skor é o lead ensaio do nosso Aras. E na linha baixa da X-Rose, temos a Rose Shine Julie, que é uma filha de Giuliani, um galhão que veio dos Estados Unidos, dos filhos de Léon Jamal, numa égua que é a Mist Style, que vem de Gayfaroes, uma proeminente égua turdilha, descendente de Beixal. Ou seja, é um perivir muito rico, promete muito tanto nas pistas quanto na reprodução. É um animal destacadíssimo e certamente vai estar trazendo muita qualidade para os seus interessados e muita qualidade para quem tiver com um programa de reprodução baseado em animais de altíssima qualidade. Pode ver aí que tem um refinamento excelente, garganta muito boa, movimentação que o psicólogo transmite com bastante, de maneira bastante pronunciada, devido ao seu sangue que vem de Padrão Saiki, um grande reprodutor internacional e um dos ícones do Cavalo Águia no mundo inteiro. Belíssimo animal mesmo, né, Sr. José? A gente segue agora com o lote 17, que também é um outro destaque deste leilão de hoje à noite. Ó, o Gitz de Rajá JM é outro filho de Rajá, excelente, para quem está buscando um ponto de pista de futuro ou mesmo para outras atividades, mas é um ponto destacadíssimo. Filho de Greta, o Bogar, vem de Bogar, é o Peuzeus, e da Rigabi, que a Rigabi também é uma linha de sangue importantíssima, vem lá do Estância Califórnia, do Florivaldo. A Rigabi é a filha do Donald Shaw, em Apathy Bell Gipsy, ou seja, um pedigree muito reforçado, para quem busca um ponto de qualidade para a pista e para a reprodução, a composição materna é muito importante, e o Gitz tem aí qualidades que reforçarão qualquer plano, programa de criação, e qualquer plano que os seus interessados tenham em mente. Um bicho refinado, pescoço saindo muito para cima, certo? Ou seja, tem qualidades de sobra para ser um destaque ao longo da sua carreira. Pedro! Dudu, isso que eu queria te pedir agora, Dudu, nós temos uns dois minutinhos, eu queria que você complementasse falando desse lote, mas nós temos o lote 18 também, que é um grande destaque deste leilão. Também, mas eu queria lembrar o seguinte, a associação, ela tem dois tipos de exposição, tem a exposição nacional e tem a Copa do Brasil, que inclusive o Sr. José investiu e investe muito na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma exposição para aqueles pequenos criadores que ainda não têm um time muito forte para levar para uma nacional, e quem comprar no leilão dessa noite, tem animais que ele pode levar para a Copa do Brasil, para a exposição, que vai distribuir esse ano R$ 108 mil em dinheiro para a exposição Copa Brasil de Criadores. Então, no leilão dessa noite, tem a Esporte, tem para a Criador Classe A e tem para a Criador Copa do Brasil também. Bacana! Está aí o perfil do investidor de hoje, tem aí para todos os gostos também e estilos, pessoal aí que investe na raça, uma raça belíssima, com alta performance, e como o próprio Sr. José já estava elencando algumas características dos animais que serão ofertados hoje à noite, tem também esses destaques do remate que vai acontecer às 8h30 aqui com transmissão do Terra Viva. Rapidamente, Dudu, temos aí o lote 18 na tela, um belíssimo animal também. Para quem gosta, a época que nós estamos assistindo nesse momento é a Binti Lamã, HDV, uma filha de Lamã, HDV, também é um reprodutor nascido do Brasil, com projeção internacional, foi exportado, depois voltou para o país devido às suas excelentes qualidades como reprodutor. É um filho de Dom El Chau, em égua Padron, que é a Padron Love Song. Essa égua tem excelentes características como reprodutora, disponibilizamos esse lote para poder enriquecer o leilão. É a única égua turdilha do JM, nós temos uma outra do Thiago Pontes também sendo ofertada, também turdilha. A Binti Lamã vem de Roshabai Mei, que é uma filha de Beixá, certo? Beixá é um dos ínicos mais fortes do cavalo-arbre no mundo. E a Binti Lamã traz qualidades de Beixá, traz qualidades de Dom El Chau e Padron, ou seja, quem está olhando e buscando uma égua para produzir qualidade de alto nível, a Binti Lamã é um lote muito apreciado. Uma égua refinada, de excelente pescoço, conformação, movimentação, ou seja, quem está buscando qualidade tem nela aí tudo o que procura. Certo, bom, infelizmente o nosso tempo já acabou, José, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho que tem aqui com a gente, né? E ótimos negócios hoje e até a próxima. Nós aqui agradecemos, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo aí, por nós podermos estar levando para os seus ouvintes da Terra Viva, para o mundo do agronegócio, esses lotes que certamente estarão somando com aqueles que pretendem tê-los em seus programas e nas suas atividades de lazer e esporte. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Dudu, e sejamos muito felizes hoje nesse leilão das 20h30. Com certeza. Acho que os negócios... Ideado pelo nosso fabuloso Dudu. Exatamente, Dudu. Muito obrigado pela sua parceria mais uma vez, Dudu. Valeu. Valeu, Pedro. Ró, 8h30, 3 anos para pagar, 41 lotes, Ara JM com animais para o esporte, para a criação, show classe A e para a Copa do Brasil a partir das 8h30 no Terra Viva. Perfeito. Recado aqui reforçado. E eu também já vou me despedindo de vocês. Um excelente e produtivo dia a todos. Ótimos negócios. E amanhã a gente se vê aqui na tela do Tatersal. Um abraço para todo mundo. Tchau. E amanhã a gente se vê aqui na tela do Tatersal.